Olha, o Francis está se lambendo para tomar banho. Isso daqui é a área de piscina de criança, galera. A área de piscina de criança. E ele está se lambendo para tomar banho. Tem que ter lá uma coisa. Tem que tomar banho. É o quê? Sanfone é caralho. Sanfone? Tinduna? Tem ou não tem? Tinduna é arroz. Tem Tinduna? Oi. Mói os pés aí para tu ver, vai. Não, não. Não, pode moer. Vai, mói os pés. Pode moer a cara, vai. E o que é? Não, não. Então moe. Olha, olha. Eu moço o cobre. Hein? Eu vou. Olha lá o teu pé de prancha. Vai lá, vai. Vai pé de prancha, vai. Mas deixa o cenelar aqui. Vai lá no peixe, vai. Deixa o cenelar aqui para tu moer. Não, não, não. Olha o peixe. Olha o peixe lá, ó. É, é, é. Deixa o cenelar aqui. Eu vou. Eu vou. Olha. Eu entro. Entro aqui na porta. Eu vou. Olha. É, pode ir de um, de um ou outro. Eu entro. Vai lá. É eu entro. E aí, ele segura o chato. É eu entro aqui. Olha o que está ali, é meu criança. Que errou o moleque mesmo. Olha o filho. Olha o filho. Olha o filho. Aí é bom, é? Galera, testada e aprovada Você que entrou nesse vídeo Por favor, galera Se inscreve aqui no canal Nesse nome aqui Inscreva-se, esse nome é vermelho Você clica nele, ativa um sininho aqui Pra você receber todas as notificações O Youtube tá divulgando pouco demais Todos os canais Não é só o meu São todos os canais Então clica nesse nome, se inscrever no canal Ativa o sininho Que você vai receber notificações Na hora, tem muita gente reclamando Dizendo que não tá recebendo notificação Clica no botão inscrever-se E você vai se inscrever no canal E receber a nossa notificação E vai ser só o ouro 50% galera Do pessoal que tá assistindo Não é inscrito Então não custa nada Cuida, cuida E se inscreve E bora pro vídeo Que tá só o ouro Tamo junto galera Galera Onde a gente tá hoje cara Hoje a gente tá no Sandal Park Local incrível Olha a cara do cara lambida Onde tá mais ael ali A cara do cara lambida No Sandal Park Olha que local incrível Tá fechado Mas tá aberto pra nós Hoje é aberto O reino dos dinossauros Olha que show de bola Olha que local lindo Que jardim perfeito Meu Deus do céu Olha que local incrível Compartilha a gente galera Pode compartilhar sem dó Você que chegou agora no vídeo Compartilha aí Nas suas redes sociais Sem dó É o que? Tomar banho? É o que? Tu trouxer esse dinheiro Olha o dinheiro dele Cadê o dinheiro morto? É bom que serve o dinheiro dele Aqui no parque Galera Aqui no Sandal Park A gente não usa dinheiro Porque tem o cartão consumo Você recarrega o cartão pré-pago E usa o cartão aqui dentro O cartão do próprio parque O dinheiro do Sandal Park É tipo bitcoins Tipo moeda bitcoins Uma criptomoeda Mas é a moeda do parque Aí Alain E como é que eu faço Para resgatar essa moeda? Você vai acompanhar o salto Pelo aplicativo do Sandal Park Você acompanha Recarrega o cartão via pix E quando você quer ir embora Cara Você pega e vai lá no guichê E recebe seu dinheiro De volta Você chega aqui Para o pessoal do parque Vai lá no guichê E pega o dinheiro Que sobrou de volta O crédito que você tiver Eles lhe entregam E é show de bola Cartão consumo Aqui do Sandal Park Esse local é muito organizado Olha O Francisco está se lambendo Para tomar banho Isso daqui é a área de piscina De criança, galera Área de piscina De criança E ele está se lambendo Para tomar banho Tem que ter lá Onde? Tem que tomar banho? É o que? Tem que tomar banho Sanfone? Tem dono? Tem ou não tem? Tem que tomar banho? Tem que tomar banho? Oi Moia os pés aí para tu ver Vai Não, não Não, pode moiar Vai, moia os pés Pode moiar a cana Vai Tira o sinelo, tira o sinelo Então moia Olha, olha Eu moio, socorro Hein? Eu vou Olha lá teus pés de prancha Vai lá, vai Vai pé de prancha Vai Vai lá no peixe Vai Olha o peixe lá Deixa o sinelo aqui Eu vou Olha Eu entro Eu entro Vai lá Eu entro Ele segura o chato Ele sai do chato Eu entro, por favor Entra Entra lá Para tirar o chato Olha o chato É que eu queria Eu queria ver o moleque mesmo Chia? Chia? Vai, filha Aí sim, hein? Aqui é bom, né? Aí é bom, né? Não escorrega não, nós vamos tomar banho depois, rapaz. Agora, né? Depois. A piscina de onda, vai ligar. Ligou a piscina de onda. É tudo. Ah lá, depois de um lagô, né? É mais caramba, então. De um lagô, né? Será? Doada de turbina. De um lagô, né? Ei, gostou? Está doido para tomar banho. Está doido para tomar banho, é caramba. Tudo bom? Tomar banho ali, né? E é um apertado de mão da fera? Eu tomo ali, né? Ô, caramba. Eu vou dizer um negócio assim. Está gostando daqui? Estou gostando daqui. Que é bom, hein? Aqui é bom. Aqui é bom. Vim conhecer o colar. Você vem conhecer? Pois, não fica apertando na mão todo mundo. Não põe naquela, né? Não fica apertando na mão todo mundo. Galera, é perdido dizer as coisas francês. Apertando na mão todo mundo. Todo mundo. Desconhecido tudo. Não quer nem saber. Meu Deus do céu. Galera, um monte de gente. Um pessoal diferente aqui. Só que tem um porém, cara. É Francisco. Ele está doido para sair e apertar na mão do povo. Só que ele não conhece, cara. Olha o que é ali. Olha, 120. Um dos grandes comunicadores aqui da nossa região. O Elmo 120 também. Acaba testado e aprovado. Vixe, Maria. Escuta a surroncada ali, cara lambida. Escutei. Tem dinossauro, vixe. E é? Tem dinossauro ali. Cuidado, hein? Pode não, né? Vamos entrar a boca. Não, rapaz. É a vida. 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 Galera, agora aqui é agastado. Meu Deus do céu. E é querendo tomar banho direto. Nós estamos na fila aqui para nós almoçar e ele já quer passar todo mundo. Vixe, vai de lá também. Vamos tentar? É? Não, rapaz. Tem que esperar o povo. Vou tirar a máscara. Não, tirar a máscara não. Eu estou no banho, né? É. Nada é tirar a máscara, hein? Eu estou no banho. É, nada. Eu estou no banho. Para onde? Para onde? Entrar? Para onde? Eu entro em socorro. Eu entro em socorro, olha. Por isso que tem que ter alguém que eu cuide dele, olha. Senão ele entra na fila, galera. Na frente de todo mundo e já era, olha. Eu estou andando para cá, eu quero tirar a foto. A foto, cara lambida. Vai para lá, para trás. Para aqui, cara lambida. Eita, meu Deus do céu. Aê. Aí, sim. Olha para cá, cara lambida. Para cá. Eita, trabalhado. Isso é só para tirar uma foto. Vai ver. Olha, galera. Que ambiente lindo aqui, cara. Aqui é um local incrível de marmo. Eu estava com medo. Hã? Entrar? Não. Você tem que passar pela fila. Você está na fila, hum? Está aqui. Vixe, Maria. Galera, se não tivesse ninguém para cuidar de Francisco, cara, aí já era. Ele ia entrar com tudo. Aplausos e ele, olha. E agora é... Vamos entrar, irmão? Vamos entrar? Sim. Não, porque você está na fila, meu filho. Eu estou na fila, né? Já está agastado, já. E vai para lá e vai para cá. Meu Deus do céu. É porque ele está aqui. Você fica bem louca, é caroca, assim, né? Sim. Agora aqui é agastado. Olha, galera. Show de bola. Aqui é a área de restaurante do parque, cara. Para ouvir também o prato. Galera, eu coloquei o prato meu e o de Francisco. Só que Francisco ficou de olho no prato de socorro e obrigou o socorro a trocar de prato com ele. Galera, além da ótima comida do parque, cara, a recepção daqui é show de bola. É diferenciado, o Sandal Parque. Não é puxando o saco, não. É porque se é testado e aprovado, o cara tem que falar, mano. Se é testado e aprovado, a gente não pode esconder. Não tem como você tapar o sol com a peneira. O sol brilha mesmo. Então, não tem como eu falar ruim de Sandal Parque. Sandal Parque é topado mesmo. Até para beber, você tem que pedir autorização a socorro, né? Vixe, mano. Fica. Repetadorinha. Galera, vamos fazer uma apresentação agora Do reino dos dinossauros pra gente Já tá chegando uma hora bem importante aqui A galera é incrível, cara A organização desse parque é superior Agora não conhece ninguém e fala com todo mundo Olha que coisa chique aqui, cara Que coisa incrível Esse que tá falando com ele é o vice-prefeito da gente O vice-prefeito, olha a animação aqui O vice-prefeito e o... Acabou testado Olha, o Francisco é conhecido demais, cara O cara é incrível demais Olha, nosso vice-prefeito Ronaldinho tá de parabéns Bora, cara lambidão, vamos assistir Valeu Boa primeira, graças a Deus, meu amigo Olha que show E aí, agora aí é aqui Vamos lá pra trás Pra nós não atrapalhar ninguém fica lá Bora Fazer um novo conceito de turismo aqui no nosso estado de Pernambuco Por que não dizer que todo o Nordeste Trazendo uma nova roupagem e o que há de melhor Trazendo excelência em atendimento, em segurança, em conforto E sobretudo naquilo que o Sandal Parque faz de melhor Que é trazer muita diversão Galera, o Sandal Parque é superior, cara É superior o Sandal Parque E é essa filosofia É esse conceito que o Sandal Parque quer trazer pra vocês Com o reino dos nossos alvos Esse projeto foi iniciado em 2019 A ideia inicial era colocar apenas alguns dinossauros espalhados pelo parque Aqui na área da Cachoeira E depois foram expandindo a ideia Vamos colocar outro Vamos colocar outro E por que não mais outro? E por que não nós fazermos uma área específica para os dinossauros? Uma área climática E essa ideia foi sendo amadurecida Olha galera E ele cumprimenta todo mundo Opa Boa tarde Obrigado Olha que beleza Galera, vamos pro reino, cara Vamos pro reino Agora vai ser só ouro O Francisco vai ali comendo Agora quer ver o moleque, bicho Meu Deus do céu Quer ver uma criançona Comendo e bebendo o suco Vamos pro reino de dinossauros agora Vocês vão ver O que é coisa incrível, cara Lá eu vou fazer uma live também Vai ser só ouro Galera, olha que local chique Meu Deus do céu Vamos pro reino dos dinossauros É um parque temático Dentro do Sandal Parque, cara É um local incrível aqui também Lá eu vou mostrar pra vocês Vai ser só ouro Galera, aqui no Sandal Parque tem até cinema 7D, cara Daqui pro pessoal tira a foto Olha que beleza Cinema 7D, cara Se na atração tiver chovendo Você assistindo Vai chovendo em você Se tiver ventando Vai ventar em você Você vai sentir o cheiro, cara Olha que interessante Tudo bom, mulher? Tudo bem Boa tarde Seja bem-vindo, viu? Obrigado Cara Que local incrível, moço É como se você estivesse numa floresta Olha que beleza, moço Dá uma olhada nos dinossauros Vou fazer uma transmissão ao vivo Pessoal aqui Que é melhor ainda Galera, olha que coisa organizada Se você quiser o idioma Olha, inglês Você aperta Se quiser brasileiro O maiasauro Foi um dinossauro herbívoro De grande porte Pesando até 4 toneladas E podendo chegar a 3 metros de altura Cara, toda a informação Tá respirando, moço Olha o olhozinho dele A boca, a língua Cara, olha Tá, é vivo Você tá doido, menina Esse tá é vivo Você tá doido Ele não sabe o que é não É um dinossauro, rapaz É caro isso, é? É o que? Caro? Olha o que do tamanho é isso Não tem uma camisil não, foi? Não Olha o outro Galera, olha o tamanho É um dinossauro, né? É um quê? É um quê? Um dinossauro, né? Um quê? Um dinossauro, né? Um dinossauro? Vixe, marido Caramba, galera Que de verdade Que nem que é de verdade Que nem que é de verdade Do mesmo jeito nenhum Eu me lembro como era um Tu é doido Você tá doido, menina